É melhorar a maioria do escolar do pessoal e dar mais educação e ter mais segurança dentro do colégio. Educação, você evita a violência, evita muita coisa. O dia todo, com boa alimentação, práticas de esporte, melhoria dos professores. Acho que o importante é isso. A educação de Salvador, o que tem que melhorar é segurar o jovem mais na escola, porque o tempo que fica na escola é pouco ainda. Tem muitas mães que trabalham, como eu mesma, né? Muitas vezes tem que deixar com o vizinho, o vizinho muitas vezes já tem filho também. Dá mais atividade escolar dentro da escola. Eu sou um menino que precisa de dinheiro O que eu pretendo que ele faça é botar mais cursos para fazer gratuitamente, dar uma refeição melhor, ônibus para poder levar e trazer as crianças para a escola. A alimentação na escola, a segurança, as rotonas, muitas coisas na escola. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Aoe, o bananeiro, olha o bananeiro, olha o bananeiro. O bananeiro. Obrigado.